E aí galera, beleza? É o 21 para mais um vídeo do canal, então mano, estamos aqui para esse aqui mano Um cartão em dobro e proteção de patente vão voltar para o Free Fire, beleza? Me falaram que eu estava no site que o... que o orçamento vai ser dia 17, esse domingo aqui, beleza? Deixa eu ver o que eu consigo achar aqui, a data de nascimento A data que vai lançar, beleza? Vamos clicar aqui Gente que gostava de cartão em dobro aí, o pala rapidão Então mano, vocês podem ficar felizes porque a Garena está em dúvida que manda ou não manda para o jogo, beleza? Veja quantos cartões em dobro de pontos e cartão de proteção você poderá ganhar no Free Fire Já está confirmada a chegada dos cartões em dobro e a proteção do Free Fire A informação foi divulgada pela Garena Aí galera, você viu... Top criminal também vão voltar Aqui mano, acho que vai ser sobre... no evento, tá ligado? Aqui eu acho que vai ser pelo evento Os cartões em dobro de Free Fire poderão ser resgatados e jogados no modo contra o squad Após 7 partidas você poderá coletar até 4 cartões Mas é muito pouco galera Como os outros já estão em ponto lá, não quero saber não, todo mundo sabe Mano, estou muito feliz porque vai voltar mano Mas se fosse... essa porcaria aqui fosse... É... ilimitado Eu ia pegar pra valer mano Mas também a Garena está em dúvida de mandar... Tá ligado aquele bagulado de patente? Quando você é mais fácil do aqui você ganha o bagulho Acho que também vai voltar pra lá Se voltar pra lá eu vou conseguir mais de 500 mano Porque... Estou precisando muito porque... Estou morrendo muito rápido, tá ligado? Ah, você é ruim, você não sabe nem subir de ponto Não, partida, estou nem aí não Quero só ganhar ponto mesmo Beleza A data de lançamento está no dia 17, viu galera? Esse foi o vídeo de hoje Mano, espero que você tenha gostado dessa notícia aí, véi Do cartão em dobro Espero mesmo que você tenha gostado Deixa o like aí no vídeo E falou Well... Eu vou self hacerlo